Primeiro, mas é terceira pra mim Não tive oportunidade, por isso é que eu digo assim Vou respeitar meus amigos, porque eles são castigo Quando vão cantar pra mim Começo cantando assim Meu sucesso é vai seguido Vai dizendo aqui e agora, meus colegas, meus amigos Ele tem um bonito nome, é o nome de Tonho Ione Meu sucesso é garantido Oh, tia, não concorda comigo Eu digo sem desaforo Chegando aqui na prazinha Essa aqui é educadoso E o grupo vaqueiros de gado Esse grupo é valioso Não diga que eu sou nervoso Nem que eu tô desentuado Eu cheguei aqui no cardoso Na terra que eu fui criado Eu sei que eu tenho valor E aqui eu fui trabado E hoje sou poeta de gado Ei, 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 ei Desde lá, meu camarada Não fale com desaforo Se você é bom vaqueiro O que dá na cara do touro Eu faço